O Sebastião comentou e o Gustavo, o Fábio apareceu e o Gustavo reforçou aqui. Ele pergunta assim, por que muitas vezes policiais na delegacia tratam os civis mal na hora de fazer um BO? É, não deveria, né? Não é nossa orientação. É que assim, cada um não dá pra responder. Não dá pra responder. Tem gente que é super bem-humorada, tem gente que é mal-humorada. A pessoa que vai lá ser atendida não tem culpa se ele ganha mal, se ele brigou com a mulher. E agora, eu particularmente pra tentar, digamos assim, resolver um pouco esse problema ou diminuir esse tipo de problema, sempre favorável a ampliação da delegacia eletrônica. Sim, eu acho que hoje em dia... E aí com a pandemia acabou acontecendo. Então, eu acho que, de uma certa forma, tá melhorando um pouquinho. Era muito comum, doutor. Mas é muito pontual, viu? Já aconteceu comigo, quando eu precisei fazer algum BO, alguma coisa assim, de não ser tratado mal, mas eu acho que com descaso. Demora? Chega lá, o cara fala assim, senta aí, espera um pouquinho. E aí você vê o pessoal conversando. Como todo o funcionarismo público acontece também. Você vai num hospital, não é a mesma coisa? E aí o pessoal conversando, tá? Aí você vai, pô, mas você não vai me atender? Senta aí, espera um pouquinho aí, daqui a pouco você vai ser atendido. Aí chega uma pizza, aí tal... É porque às vezes tem tanto funcionário que faz o BO é o escrivão. E às vezes o escrivão tá ocupado. É só um, né? As pessoas não sabem disso, e aí ficam falando, ah, então... Então, não vou defender esse tipo de conduta porque não tem, né? É que acontece, mas não dá pra... Mas às vezes a pessoa, às vezes ela pode ser... Você pode ir na mesma delegacia, às vezes até com a mesma pessoa. Se você for em dias diferentes, você corre o risco de ter um atendimento diferente. Sim. Então, assim, a gente tenta, lógico, fazer com que o atendimento seja bem emprestado. Mas aí também vai, tipo, às vezes um diálogo. Que nem no caso do Rafael, o Rafael falou que viu trocentas pessoas lá comendo pizza, comendo lanche, e a senhora falou, não, mas é só um escrivão. A da pessoa também do atendente lá, que é o linha de frente ali, que atende a pessoa a primeira vez, fala, ó, é um escrivão somente, tá com outros casos na frente, que necessita de uma atenção a mais, vai demorar. Então, às vezes falta esse diálogo, né? É. Não, eu acho. Eu, pelo menos, tenho essa preocupação. Quando eu estava no plantão, eu sempre pedia pra... Ó, vai demorar. Falar, pessoal, acabou de chegar um flagrante, vai demorar um pouquinho e tal. Mas quem ficar aqui vai ser atendido. Então, ó, eu procuro fazer isso. Mas aí é o que eu falo. O delegado é o chefe da equipe, então, em tese, ele tem que dar ali a linha de trabalho. Se ele não tá nem aí, também não tá preocupado com isso, aí... Em todo lugar existe uns cabecinhos de bosta, né?